Salmo 8 Ao Mestre de Canto, com a Gitiena, Salmo de Davi Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra! Vossa majestade se estende, triunfante, por cima de todos os céus. Da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor que confunde vossos adversários, e reduz ao silêncio vossos inimigos. Quando contemplo o firmamento, obra de vossos dedos, a lua e as estrelas que lá fixastes. Que é o homem, digo-me então, para pensardes nele, que são os filhos de Adão, para que vos ocupeis com eles. Entretanto, vós o fizestes quase igual aos anjos, de glória e honra o coroastes. Deixes-lhe poder sobre as obras de vossas mãos, vós lhe submetestes todo o universo. Rebanhos e gados, e até os animais bravios. Pássaros do céu e peixes do mar, tudo que se move nas águas do oceano. Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra! Obrigado por assistir! Por favor, se inscreva no nosso canal, e divulgue nossos vídeos para seus amigos. Até o próximo vídeo e fique com Deus!